Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKage e hoje eu queria mostrar pra vocês como fazer o mapa de declividade, ou seja, você saber a inclinação do terreno, do relevo, fazendo no QGIS. Na verdade é bem simples, você vem aqui em raster, vem em análise de terreno, você vai ver aqui em declividade. Aí aqui em declividade você tem que ter o que? Você tem que ter, pra fazer o mapa de declividade, você tem que ter o modelo digital de elevação. No caso aqui eu peguei do Topodata, fiz um recorte do município de Sorocaba e ele tá aqui. Aí aqui você vai fazer o que? Você vai colocar a camada de saída, você vai dar o nome. Então aqui você vai colocar, você vai colocar aqui ó, declividade, primeira parte. Aí você vai colocar o formato de saída, que é o formato da imagem, sempre Geotiff. E no fator Z é quantas vezes você quer exagerado, no caso 1. Então você vai dar um OK e ele vai processar. Processou, tá vendo? Aí aqui ó, se você pegar essa... Se você pegar aqui ó, então, ele gerou aqui, tá? Lembrando que a declividade ele gera em graus, tá pessoal? Se você vier aqui em propriedades, vem aqui em falsa cor, tá? Dá um inverter, vem aqui ó, mínimo e máximo, coloca real. Dá um carregar. Ó, então, município de Sorocaba, ele vai de 0 graus até 39 graus. Se você der um aplicar, ó. Tá vendo ó. Tá vendo? Então, essa é a primeira forma. A outra forma que você pode fazer, tá? Você vem aqui ó, na caixa de processamento. Se não aparecer no seu QGIS, você vem aqui em processar, caixa de ferramentas, tá? Aqui você vai digitar declividade. E aqui ó, você vai ter essa opção aqui ó, do GDAL, tá vendo? Declividade. É outra forma. Aqui vai ser o mesmo procedimento. Você coloca ó, o modelo de torre de elevação. Número de bandoz, 1. E aqui tem a opção interessante, que é o quê? Você pode calcular declividade em porcentagem, ao invés de graus. Tá vendo aqui ó. Então, eu vou colocar aqui ó, declividade. E aqui ele vai salvar um arquivo temporário. Don't run. Demora um pouquinho. Ó, girou. Tá vendo ó. Se eu colocar aqui propriedades. Falsa cor. Mesmo esquema ó. Mínimo. Real. Carregar. Ó. Inverter. Você vai ver que é parecido. Só que a diferença é que aqui, eu girei por, é, em porcentagem. E aqui, em graus. Tá vendo? Você pode trabalhar dessa forma. Tá? Tem também aqui ó, a própria opção do, do grass. Que é aqui ó, slope. Tá vendo? Você coloca aqui ó, declividade. É, aqui também. Você pode escolher. Só que, vamos fazer um teste. Então, datatype, eu não sei o que é isso. Vamos colocar fcel como tá aqui. Sorocaba. Deixar 1. Dá um run aqui pra ver. Vamos ver se ele calcula em graus ou em porcentagem. Ó. Calcula também em, 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 em graus. Falsa cor. Mínimo. Real. Carregar. Ó, 39. Tá vendo? Vamos inverter aqui. Também ó. Ele calcula também em, em, em graus. Tá? Então, eu vou remover esse daqui. E vou salvar esse daqui como declividade 2. Salvar. Temporário. Vou colocar como declividade 2. Tá? Que eu sei que é a declividade 2 em porcentagem. Vamos ok. Vou copiar aqui o estilo. Copiar estilo. Colo estilo aqui. E apago esse. Tá? Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Existem 3 formas de fazer declividade aqui no, no, no QGIS. Tá? E, sequencialmente, eu vou postar outros vídeos sobre o QGIS. Tá? Então, um abraço. Bons estudos. Chesivo. Chesivo.